Eu faço parte do clubeiro, é um projeto que a gente faz, que a gente vai começar a trazer esse benefício aqui, que foi presenteado por um par de meias, com a camisa de treino do Esporte Clube. Espero que tudo bem compareça, e todos os outros de vocês que também vão ter a oportunidade de ganhar o uniforme. Calçadinho também. Do clubeiro, cara. Beleza? A gente está aqui para ajudar. Beleza, gente? A gente traz esse benefício para vocês. Compareça aos treinos também, cara. Por enquanto é de 10 a 17 anos. Bota aí para a gente tirar uma foto, para mostrar lá para o pessoal apoiar. A gente quer muitas coisas e às vezes a gente tem tudo e a gente não valoriza. Entendeu? Bota por cima. Bota por cima. Bota por cima. Bota por cima. Obrigado.